Muito bem, vamos dar uma olhadinha nessa questão 32 da FUVEST, que é diferente do que a gente está acostumado. A prova da FUVEST é uma prova inteligente. Bom, tu vai ler esse enunciado aqui, tu vai prestar bem atenção. E a coisa mais importante desse exercício para conseguir resolver é esse quadrado aqui, essa moldura onde ele diz as situações de equilíbrio. O que diz aqui as situações de equilíbrio? Que o equilíbrio é estável se ele tende a retornar ao equilíbrio inicial. Ele é instável se ele tende a afastar-se do equilíbrio inicial. E ele é indiferente quando ele permanece em equilíbrio na nova posição. Só que o mais importante desse conceito é entender isso aqui, após o sistema ser levemente deslocado de sua posição inicial. Para te testar o equilíbrio de um corpo, tu tem que provocar nesse sistema um leve deslocamento. E aí, depois desse deslocamento, se ele tende a retornar, ele é estável. Se ele tende a afastar-se, ele é instável. E se ele tende a permanecer onde tu colocou, ele é indiferente. Então, olha o que acontece aqui na situação. Tu tem aqui um eixo móvel, esse eixo pode girar, está vendo as flechinhas aqui. Aí, o que acontece? Tu tem aqui uma carga positiva e uma carga negativa fixa, e aqui esse eixo que pode girar. Para mim entender se esse equilíbrio é estável ou instável ou indiferente, o que eu tenho que produzir aqui? Um leve deslocamento. Olha aqui, após o sistema ser levemente deslocado de sua posição inicial. Então, vamos supor que eu resolva dar um toque nessa carga positiva aqui para baixo. Quer dizer, fazer essa barra girar no sentido horário. Poderia ser o contrário, poderia testar fazendo essa aqui girar no sentido anti-horário. Mas vamos supor que eu desse um toque aqui. Quando eu der um toque aqui, o que acontece? O sistema vai ficar assim, né? Essa barra vai ficar inclinada desse jeito aqui. Deixa eu apagar tudo aqui, que ficou muito ruim. Vou fazer de novo. Vou dar um toque ali e a barra vai ser deslocada assim. Não mudou nada. Olha que coisa difícil de escrever. Bom, mas vai dar para entender, eu acho. Aí imagina só, essa carga negativa ficou aqui e essa carga positiva ficou aqui, porque o sistema foi deslocado. O que surge entre esse negativo e esse negativo aqui? Uma força de repulsão. Então, aqui nós vamos ter uma força empurrando isso aqui para baixo. E o que surge entre essas duas cargas positivas aqui? Também uma força de repulsão. Só que aqui a distância é grande e aqui a distância é pequena. Então, aqui nós teremos uma força de repulsão menor do que aqui. O que a diferença dessas forças vai produzir? Não esquece que aqui no meio tu tem o eixo de rotação. Vou até trocar a cor. Aqui tu tem o eixo de rotação. Então, quando essa carga subiu e essa força de repulsão aumentou, porque a distância diminuiu, qual é que vai ser a tendência dessa barra? É girar no sentido anti-horário. É fazer esse giro aqui, porque essa força é maior do que essa. Então, o que eu fiz? Eu queria que a barra girasse no sentido horário. Eu dei um toque aqui para ela descer. Quando eu soltar esse sistema, esse sistema vai tender a retornar para a posição inicial. Porque essa barra desceu, qual é que vai ser a tendência dela agora? Subir. Conclusão, esse equilíbrio aqui é um equilíbrio estável. Por que ele é estável? Porque ele tende a retornar para a posição inicial. Agora, olha nessa situação aqui, onde as cargas foram invertidas aqui embaixo. A barra foi invertida. De novo, vamos dar um leve toque, vamos produzir um deslocamento. O negativo vai ficar aqui, e o positivo vai ficar aqui. Certo? O que vai acontecer agora, depois desse leve toque? Como agora que essa carga é positiva, entre o positivo e o negativo surge uma força de atração. Então, vai surgir uma força aqui para cima, e aqui também vai surgir uma força de atração, só que essa força aqui vai ser pequena. O que acontece aqui, então? Eu empurrei essa barra para baixo. Eu empurrei essa bola para baixo. Só que, por causa dessa força de atração ser maior do que essa, qual é que é a tendência dessa barra? É continuar, essa bolinha continuar descendo, e essa bolinha continuar subindo. Quer dizer, depois do meu leve desequilíbrio, eu solto o sistema, e essa bolinha sobe, vai grudar nessa negativa, e essa aqui vai descer. Então, o que aconteceu aqui? O equilíbrio é instável, porque ele tende a afastar-se do equilíbrio inicial. Então, eu tenho uma posição estável, e uma posição instável. Muito bacana esse exercício. Qual era o truque aqui? Então, a resposta é equador, estável, estável. O truque era entender que, para te verificar qual dessas três situações estavam acontecendo, tu tinha que provocar um desequilíbrio, tu tinha que dar um toque numa das bolinhas. Beleza? Vou apagar. Vou aproveitar aqui e fazer o 34. Não vou fazer o 33, porque o 33 é igual àquele da experiência de Millikan. Está vendo aqui? Só uma diquinha para ti. Millikan, volta naquele exercício lá, que tinha uma gota de água entre as duas placas. Qual é o truque desse aqui? Aqui nós temos o peso puxando para baixo, e nós temos a força elétrica puxando para cima. Como a gota de óleo fica em equilíbrio, a força resultante vale zero, o peso e a força elétrica são iguais. Mas é o mesmo raciocínio daquele de antes. Então, vai que tu consegue. Vou fazer o 34. O 34 é bem diferente. A figura mostra uma carga Q localizada em cada um dos versos de um triângulo equilátero de lado A. Então, esse triângulo equilátero aqui possui lados A. Claro que aqui, como está no meio, vai ser A sobre 2 e A sobre 2. O módulo do campo elétrico em P, ponto médio do lado inferior do triângulo. Olha o que ele quer. O campo elétrico em P. Esse ponto P está sob a ação de três cargas. Vamos numerar as cargas para a gente se organizar. Carga 1, carga 2, carga 3. O que eu vou entender aqui? Todas as cargas têm sinais iguais. São cargas positivas. Se a carga 1 é positiva, o que ela gera em P? Um campo de afastamento. Então, aqui eu vou ter o campo gerado pela carga 1. Vamos pular para essa carga 3 aqui. Se essa carga 3 também é positiva, o que ela gera em P? Um campo de afastamento. Esse aqui é o campo gerado pela carga 3. Gente, a carga 1 e a carga 3 possuem módulos iguais. A distância da carga 1 até o ponto P e da carga 3 até o ponto P é a mesma. Conclusão, o campo 1 e o campo 3 são iguais. Como o campo 1 e o campo 3 são iguais, eles se anulam. Um anula o outro. E aí, o que sobra aqui? A carga 2. A carga 2 também é positiva. O que a carga 2 vai gerar em P? A carga 2 vai gerar em P um campo de afastamento. Então, esse é o campo gerado pela carga 2. Conclusão desse exercício. O campo resultante é o campo da carga 2. Então, o que vai ser esse campo resultante? Vai ser K vezes a carga 2 dividido pela distância ao quadrado. É sempre bom dar uma olhadinha nas respostas para ver o que ele fez. Está vendo que ficou o K aqui, então não precisa substituir. O K vale K. Quanto vale a carga 2? A carga 2 vale Q. Então, aqui fica a Q. E quanto vale a distância entre a carga 2 e o ponto P? Bom, aí que é o problema. Esse exercício é muito mais matemática do que física. A distância entre a carga 2 e o ponto P é essa distância aqui, é esse valor aqui. O que é isso? Isso aqui é a altura do triângulo equilátero, já que esse triângulo é equilátero. Como é que se calcula em matemática a altura de um triângulo equilátero? Qual é a fórmula da altura do triângulo equilátero? Lado raiz de 3 sobre 2. Se você não sabe essa equação de Khor, se você não sabe essa fórmula de Khor, de geometria plana, você vai ter que fazer um Pitágoras entre a hipotenusa valendo A, esse cateto aqui valendo A sobre 2 e a sua incógnita seria o outro cateto. Mas isso vai gerar um tempo perdido bem grande, por isso que é bom saber de Khor a fórmula da altura do equilátero. Só que o lado desse triângulo é A. Então o que eu vou ter que colocar aqui? A vezes raiz de 3 sobre 2, tudo isso elevado ao quadrado. Lembra dos parênteses. O que vai acontecer aqui? O campo resultante será KQ sobre, o que eu vou ter aqui? A ao quadrado vezes 3, tudo isso dividido por 4. O 4 sobe multiplicando, então fica aqui o campo resultante vale 4KQ, tudo isso sobre 3A ao quadrado. É bem mais matemática do que física. A parte física era só identificar os vetores aqui. Então 4KQ, 3A ao quadrado, 4KQ, 3A ao quadrado, Dinamarca. Beleza?